Olha ele aí ó, novamente, carioca na área, pra uma gameplay agora, super, hipa, super, hipa, mega, top, Call of Duty Warzone. Pra quem não conhece, é um jogo muito parecido com PUBG e FIFA, quem não jogou, por favor, jogue agora, é um jogo sensacional. Já vou admitir que eu não sou um dos melhores, mas vou dar dicas, que eu sempre tô buscando, tentando aprender cada vez, ainda mais eu que tô começando, é sempre cair um pouco deslocado, pra dar tempo de coletar item, pegar arma, munição, até põe aprendizado. Mas, só pra deixar muito claro aqui ó, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal, e uma coisa importante, que eu quero falar sobre esse vídeo agora, dessa gameplay, que a partir desse vídeo, vai ter sempre os melhores momentos das partidas que eu vou jogar. Vou pegar, vou fazer um vídeo, só dos melhores momentos, e vou lançar ele. Alguns eu vou estar falando, outros não, porque normalmente, quando eu tô jogando esse jogo, eu tô muito focado. E uma coisa importante, vocês saberem, é que esse jogo, ele é multi-plataforma, então, pode ser uma pessoa que vai ver no Xbox, computador, PS4. Então, às vezes, tu pega um cara muito viciado no computador, né, que é muito melhor admirar. Outra coisa que eu não posso deixar de falar nesse vídeo, é se caso, você tenha, PS4, me adicione no meu nick aqui ó, aqui embaixo da descrição tem escrito, é, Quinto Obito, me adicione no PS4, até pra gente poder jogar. A gente vai mobilizar daqui a pouco. Isso aqui que tá acontecendo é sensacional. Toda partida tem uns 40, 50 minutos de jogabilidade. Tá, bonito. Acho que é a melhor morte de todos que eu já fiz. Que vida, meu diabo. É um opelido nos outros não, tá, gente? Tá, perfeito. Não tem nada, não tem nada. Valeu. Tá lá. Chega de aquecer. Tu aguarda pra mobilização pro Warzone. Toma. Ha, ha. Ele é muito parecido com o VGN. Muito, muito, muito bem. Essa cena é sensacional. Gráfico do jogo, eu acho que é sensacional. Vocês vão perceber que em alguns momentos tem tipo de... Tablet, que falam que é contrato. O cara tá se aproximando. É melhor sair daí. Do próprio jogo. Outra coisa legal também é que com 144 participantes, 145, é muito legal. É bastante pessoas jogando, entendeu? E é um jogo que eu acho que é mais em alta que o VG e o VF. Tchau. Tchau. O que é isso? 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 Então eu acho muito massa. Ele ajuda muito. Tá aí uma arma que eu não uso. Essa aqui é uma defesa. Esse aqui é muito bom. Granada de distração. O inimigo vindo aqui. Essa aqui é muito boa. Sempre tem item muito bom. Uma equipe inimiga tá te caçando. Fique alerta. 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 aqui aqui tem um pacote to bem ocupado falta brilhagem trocar perfeito aqui é melhor e o 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